Seixas. Lucas, tem um pouco a ver com isso, porque é sobre investimentos das montadoras, mas especificamente na Fórmula E a gente vê a BMW e a Audi deixando a Fórmula E ao final da última temporada e essa vai ser a última temporada também da Mercedes. Por que esse movimento, coincidentemente três alemãs ali, mas por que esse movimento se preocupa a categoria e tem mais gente chegando para ocupar esse espaço? Sem dúvida preocupa, sem dúvida é um movimento sem um porquê, porque a própria Audi, a própria BMW e a própria Mercedes já definiram prazo para a produção dos veículos a combustão. A partir de 2030, 2032, dependendo da montadora, 2028, vão ser só produzidos veículos elétricos novos. Então, assim, por que sair da única categoria top de carro elétrico? É, pode ser por motivos internos, pode ser por motivos do próprio automobilismo, pode ser por desenvolvimento de outras tecnologias que sejam mais relevantes para a empresa. Não ficou muito claro para essas montadoras o porquê elas saíram, mas realmente, para a Fórmula E a gente vai precisar de outras montadoras, já tem várias olhando essas vagas que vão aparecer e eu espero que a categoria continue crescendo para a gente continuar desenvolvendo essa tecnologia. Até porque tem o veículo de geração 3, que você falou, e depende da chegada de investimento. Sim, o veículo de geração 3 vai acontecer, mas realmente fica mais complexo, é um carro com tração nas quatro, vai para 800 cavalos, muda o nível da categoria de novo, né? O próximo carro vai acelerar tão rápido ou mais rápido que um Fórmula 1, em termos de aceleração, então assim, vai ficar, vai precisar de montadora, sem dúvida. Alex. Alex.